Essa vai ser a primeira partida oficial entre as duas equipes de futebol americano aqui de Juiz de Fora. O jogo vai ser no próximo domingo. Como é que está a expectativa de vocês para esse primeiro confronto, esse primeiro jogo oficial entre as duas equipes da cidade? A expectativa é muito grande porque são duas equipes que estão jogando a Alifa e estamos invictos a dois jogos. E é um clássico regional que estamos trazendo aqui para Juiz de Fora. O futebol americano é uma coisa que está chegando aqui agora. Então as duas equipes com certeza vão estar muito preparadas para o jogo. E como você vê hoje o futebol americano na cidade e já duas equipes formadas aqui em Juiz de Fora? Eu vejo futebol tomando uma proporção aqui em Juiz de Fora cada vez maior. Por ter já dois times e agora escutando uma competição oficial e tendo jogos aqui, a torcida só aumenta, tanto por um como por outro. A disputa não é só dentro de campo, mas sim fora também, porque acaba dividindo a cidade nas duas cores. Por exemplo, no laranja da gente e no vermelho do Red Fox também. Beleza, essa partida então vai acontecer no campo aqui da UFJF no domingo a partir das duas da tarde.